a gente aí esse vídeo é mais para a destruição da minha casa né que caiu a tomada aqui em cima vocês escutaram né esse vídeo é mais para os homens né espero que não tenha queimado minha luz mas né vamos terminar porque eu trabalho com vendas né eu vendo cosméticos perfumes encomendas sex shopping bomba peniana tá aqui ó que eu quero falar agora eu não vou pegar aqui para mostrar porque é só vocês pesquisar e os homens sabe o que que é aí a gente vê milhões de tópicos aí funciona funciona é bom não é bom aí a gente eu faço a propaganda e vem aquele povo mala aqueles caras chatos do carai ai mas não funciona ai né bem e eu já falo desse jeito porque eles é bem desse jeito né ai mas fulano comprou mas fulano comprou e né e dá até preguiça que a gente vai até mas enfim e gente quem faz milagre é jesus tá quem faz milagre é jesus para você ter resultado você tem que usar direto você é né porque ela está sempre né porque ela não é só para o momento o blog não né ela também trata muitas outras coisas e com o meio da colação precoce como é porque o pênis ele é um músculo a ejaculação precoce é o menor do que E eles tratam do que ela trata, só que ela também trata aquela ereção pequena. Não é só para o desenvolvimento, para ele crescer. Então, ele cresce? Sim, ele cresce. Não é nada assombroso, não é nada tão... Só que cresce, gente. Então, os meus amigos que me seguem, espero que vejam o vídeo para não me perguntar. O pessoal vem comprar, né? Então, gente, aumenta sim. Só que vocês têm que ter paciência, né? Milagre só Jesus e até ele, nisso ele não vai te ajudar, crio eu, né? Porque tem coisa melhor para fazer. Mas é isso, meus amigos e pessoas que estão vendo esse vídeo. É claro que vai ter gente que vai criticar, até porque, né? Alguns vão querer ver, assim, ah, e vai para a puta aqui, né? Mas é isso aí, galera. É isso aí, amigos. Espero que... Porque, gente, se vocês não têm disciplina para usar, se vocês usam hoje, não usam amanhã, não vai ter resultado mesmo. Você está entendendo? Porque existem também inúmeros outros... Como que fala? Exercícios para fazerem... Faz também... É igual uma academia. Se você não vai todo dia, você não cresce. Vocês estão entendendo? Resumido. Bem resumido. Valeu, galera. Valeu, amigos. Se inscreve aí no canal, compartilhe. As mulheres passem para o namorado, caso queiram. Faça aí para o namorado, compartilhe, curte e se inscreve no canal. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.